Eu vou mandando essa rima, ver se tu não disse, é o danzão da Bielgim Esse é meu mano de gesto, no branco é pesadão, tá ligado de redor do rio Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Não ação é vencer, é por vinheta, é só, pode me criar de frente Nós é o poder, nós é o poder, nós é o poder Não pode, eu tô trabalhando, eu não quero ver Nós é o poder, nós é o poder Não pode, tu salva-me, bota com medo, não vai correr Eu vou te manda, eu vou falando, a vida eu tô sem vencer Eu não tô falando, já falo que até a noite O moleque é bolaça, o moleque é feliz Aqui não tem negócio, porque aqui não tem banho O moleque tá ligado, que nós tudo faziaça Depois eu te manda, eu vou te manda, eu vou te manda Eu vou te manda, eu vou te manda, eu vou te manda Eu vou falar, é pra você, não vai dar risada É a gama do MC, eu também tenho Eu não tô falando, é pra você, não vai dar risada Eu não vou te manda, eu vou te manda, eu vou te manda Eu não tô falando, é pra você, não é pra você Eu não tô falando, o barro tá doado E eu vou falar pra você, tá que na cabeça E eu vou te manda, eu vou te manda Hoje é que só vai oitão O time de verão no Brasil Tá ligado que é o mação Os moleques tão boados Aqui não fizer o ser Os moleques tem a cor e matóia A noite inteira O moleque é roado Tá ligado que eu não te vou ver O moleque tá aqui com a rocha A noite da noite inteira E até aqui noites da rocha Aqui só tem um paixão Olha como um filme onde Tala, 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 tala Tapa, 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 tchau Tala, tapa, 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 tchau Tala, tena, tchau, 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 tchau Tala, tchau, 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 tchau Pega a circulação Tapa, 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 tchau, tchau Tala, tchau, 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 tchau Tala, tchau, 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 tchau Tala, tchau, 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 tchau Porque eu vou rolando o meu papo E eu não sou de brincadeira O tempo é que tem a rio É que o dia a noite inteira O moleque é roado E eu não te vou ver Depois de chegar e me seguir Eu vou dar suas maneiras E eu vou ser a maça, a você E eu vou falar E eu vou falar Tua dança vai cantar E eu vou falar E eu vou falar Eu vou mandar na rima Fiquei, amor Me todo mundo vai ouvir Matia, sua grande Matia, sua grande Obrigada, meninas. A gente não é a minha vida, não é a minha vida, não é a minha vida, esse é o clima.